Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Deita, todo famoso também, vai voltando de lobby. É um 4v3, vai plantando, fez o plant da bomba, hein? E 5v3s, ficou com 1 de vidro tornai, olha ali. Ai, 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 hein, meu garoto? Esse aí está mais alfalo do que eu não vou falar para você. Vai se complicando demais, pode explotar mais um, hein? Momento delicado. É um momento importante de oh-how, feitou, mas eu levou o segundo, somente mais outro, somente o Jota. O Jota está sozinho, retua, Jota. Corre, porque senão você vai ficar complicada para tu, meu garoto. Isso ainda atrás, viu? É um 3, é um 4v1, ó. Ele levou o primeiro. Será? Será, Jotinha? A gente vai ficar mais lentinho, sem acelerar tanto a red, que estava com pressa, né? Acho que deixou a roupa no varal nos alunos anteriores. Agora não, agora não. Já vai tomando aquele sprayzão, já voltou de lobby, o primeiro já caiu, hein? A vantagem da Imperial, mas só que o Tielo também vai caindo. Tudo que vai, volta, Tielo. O Bioto tomou, meu garoto. Na marcação temos o Jota. Marcando a passagem, Rael também bem observando, bem esse round importantíssimo. É um round pré-imperial, né? Para começar o trabalho, hein, Fallen. Fallen, por enquanto, não vai se dando bem. Vai fazendo plant, já consegue mais uma vez plantar a bomba. Então, é red. O Jota, provavelmente, a red, vem tentando e saindo uma entrada. Exatamente, o Jota dele é famoso, vai caindo. Deu, levou um, mas também logo em sequência caiu um 4v4. O que é isso, meu garoto? O que está acontecendo aí, hein? Será? Será que ele está ágil, meu parceiro, não é isso? Pouco ágil, né? Pouco ágil. Vamos que vamos. Por enquanto, então, 3x1 a red, a red tem a vantagem. Você que está com a gente acompanhando o primeiro confronto, na tela do homem, o professor Fallen. Ele vai ajudar, ele se entendendo o que é bem. Gabriel Toledo? Ele mesmo, o verdadeiro professor. Tielo, Tielo já leva mais um level 3, vai fazer na boa, leva o quê? Tielo quase leva 3. Double, que o Galo tem mais volta de lobby, a vantagem ainda é da Imperial. Imperial pode ir um 3x2, hein? Volta de lobby, levou todo mundo para casa mais cedo. 5 jogadores. É, e a Imperial sabe disso, lá do CT para a Imperial. Na marcação, o Palenco entrou, o pessoal do primeiro, saiu o segundo. Vai levando o terceiro, o que é isso? Meu garoto, fez um strike ali, faltou somente um. Agora é somente contigo, meu garoto. Vai fazer o quê agora, hein? Está sozinho, é um 5v1. Já vai te dando disputar o primeiro, dando muito trabalho, parado, complicou. Volta de lobby, bye bye. Eles vêm tentando fazer a entrada. Vai passando a mira do Fallen, Fallen não conseguiu disputar o primeiro. Vem tentando fazer mais alto, olha esse F1. Vai caindo o segundo, o Vini também já leva o seu. Momento delicado, é um 4v2. Mais uma vez, a Red não consegue aqui avançar em direção ao Bombsite. Quem sabe esse round praticamente na mão da Imperial, meu parceiro, Raulis. É, aquele negócio. Agora é cruzar essa mira e deixar que a Red Clip apareça nela, né? Vamos ver o que acontece. Levou mais um, não tornar, se eu fosse você, meu garoto, não tem o que fazer, Raulis. Até tem. Quer guardar, né? E não conseguiu fazer isso, viu? E Raulis. É, a gente vem acompanhando, então, 5x3 Imperial, Imperial CT. A Red, do lado do terror, e você vem com a gente. E aí, desculpa, Fallen. Já fez a bruxaria. Double kill pro garoto. Levou um, levou dois, complicou demais pra Red. Oh, Red, respira, Red. Respira que já caíram dois. Parece que o homem voltou querendo jogar, hein, Raulis. Ele foi pra ousadia, né? Com ele, ele foi pra ousadia por ali. E esse é um... Pelo fora, se eles não conseguiram uma eliminação, provavelmente é isso que eles vão tentar. Vamos ver. A marcação, ele entrou primeiro. Mas tudo aqui vai e volta, caiu. Opa. Complicou demais, é um 3v2. Consegue eliminar dois, vai fazer o plant, hein? No último segundo, hein? Meu Deus do céu, conseguiu fazer o plant bomb. Aí já melhora mais ainda a economia, voltou pra casa, caiu mais outro. É somente contigo, tornai só você, meu garoto. Já vai buscando aqueles presídios pra não pegar o inimigo. A marcação foi da tabelada. Vai pra cima dele, voltou pra casa. Vai fazer o defuse 6x3. Contabilizar nenhum outro round. Por enquanto, 6x3 pra Imperial. Vamos ver o que pode acontecer, o Fallen. Você vai utilizando, já encontra o primeiro no spray. Já deitou, levou de lobby, hein? Já voltou pra casa, vai complicando pra você, meu garoto. Mas já caindo do outro lado também. É um 4v3, a vantagem ainda da Imperial. A Imperial bem quente, já lança seus utilitários. Ele não tá esperando. Bobeou esse bobear com esses caras na frente. Toma bala, não tem conta. O que fazer? É, de lado o Realzinho consegue pegar. Fica um 3x3. Situação um pouquinho mais complicada por aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação da Imperial. Que por enquanto vai ficando com dois jogadores nesse bomb site da A. Esse domínio miolo é interessante. Eles vão pegando um pouquinho mais de informação, hein? É, MD1 nuke pra vocês na tela. 28 segundos. O round mais um round sendo decisivo. Decisivo aí, realmente, pra Red. Pra tentar fazer algo, hein? Trazer novamente a partida. Ainda muito cedo, mas qualquer vantagem que a Imperial vai fazendo, vai abrindo, é complicado. 10 segundos, hein? Vai ter que acelerar. Ai, 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 hein? Será que vai conseguir fazer o plant? E agora? Vai ser pego, hein? Vai ser pego na passagem. Tomou aquele famoso voltou pra casa. Mais um eliminado. Vai fazendo o plant. Conseguiram, hein? Conseguiram fazer o plant bomb aí. Bem demais. A economia agradece da Red. Mas agora a parada já é um pouco mais embaixo. É um 3v2j, Tielo e também o garoto Boltz. Será que consegue? Será que a Red vai conseguir segurar essa vantagem aqui que tem? Mas já voltou o primeiro mais uma vez. Vai fazendo a boa. Deitora e se esprezinho. Voltou pra casa. Mais um round aí pra Imperial. Imperial 7, hein? 7x3. Imperial começando quente, lembra? Pra tampar a passagem sem dar pra fazer a entrada, hein? Mais uma vez aqui. A entrada dos trabalhos da Red. Já vai caindo mais uma vez. Vai caindo no segundo. Só que agora complicou demais. Porque já foi 3. Vai cair no quarto. É somente o Tornay. Agora Tornay de um lado, o Fale e do outro. É o Fale em limites. Perdeu os 3.000 rounds. Mas agora 8x3. 8 rounds. A resposta da Imperial. Então tem que talvez tentar bom ver após esse pau do tático. Já vai caindo mais uma vez. A vantagem mais uma vez. Vai ficando com a Imperial. E a Imperial vem de vento em poupa. Se a Red não fizer nada diferente... Já levou o primeiro, mas vai caindo logo em sequência. É um 4v3. Mais uma vez a vantagem. 4v2. Que isso? Tomou. Uma só, né? A cabeça tomou a bala e foi embora. Vai fazendo plant bomb. Complicou demais. Mais uma vez é o B. Vai buscando aquele famosinho. Não foi suficiente pra levar. Mas quem... Hum, olha as costas, meu garoto. Olha as costas na marcação. A gente vem acompanhando. Tornay. Mais uma vez do garoto. Vai cair no meu Deus do céu. Olha que ele é pronta. Mas a Imperial, mais uma vez. A vantagem numérica é muito importante. 3x2. 3v2. Melhor dizendo, aqui voltou 2. A Imperial é um 5v3. Melhor dizendo, vantagem numérica por enquanto. Dois jogadores a mais aqui pra eles, hein, meu parceiro. Dois jogadores em 10 segundos. Vai ter que entrar. Vai ter que entrar esse boquete. Tá. Tem mais o que esperar, é. Vambora. O momento é esse. Já vai cair no primeiro, vai cair no segundo. Aí vai vacilando demais. Vai voltando pra casa, meu garoto. Ai, Imperial vai de vento e poupa 10 pra Imperial. Acabou o tempo, não planta a bomba aí. A vitória, mais uma vez, foi na Imperial. Vamos pra lá. 10x3, é o 10x4 no round. Que isso, meu parceiro. Boviou, tomou o primeiro, tomou o segundo. É um 4x8 mais uma vez, Red. Agora ficou bom, hein. Somente o J do lado da Imperial. E o J provavelmente já vai utilizar esse restinho pra fazer o guardar o seu armamento. Porque não tem muito o que ele fazer aqui. Literalmente, já, C4 já foi plantado. Tem muito e meio, hein. Tem que tomar ação aqui a Red. A desvantagem ainda é muito complicada. Quem sabe pode ser o 10x1. O Realzinho, ele passou pelo duto e eu ia falar justamente isso. Ele pode surpreender que a gente estivesse descendo, né. Ele surpreende. Sabe que a chance de ter um jogador só aqui é grande. Ou seja, não tem mais ninguém. E ele controla. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou lançar a sua espiritária ali, mas já vai sendo eliminado. Mais uma vez aqui. Complicado demais pra Red. A Red com apenas 3 jogadores. Tem que tentar fazer algo mais, hein. É um 10x4 que pode virar o lado CT, o lado terror por um 11x4. Que aí complicaria demais. A Imperial ficaria 5 rounds de fechar a partida. Momento delicado. 50 segundos. Tem que tomar alguma ação, alguma atitude. Já vai caindo mais um. Já leva mais outro aqui o Tielo. Tá demais o jogador, hein. Já vai buscando mais um. Abate, finaliza o segundo. O Tielão tá comendo, hein, Tielo. É o Tielo da Massa on Fire, meu garoto. Na brincadeira aqui, somente o garoto da Nuko. Tentando fazer algo mais. Vai ficando. Opa! O round pra eles. E trazer a IQ no meio pro seu lado. Não é mais razão. Já vai explotando o primeiro. Já viu que a entrada é por lá, hein. Já viu? Mas ó, já perdeu. Já caiu. Vai trazendo mais uma vez a vantagem. Por enquanto é um 4. 4 jogadores pra um lado, 4 jogadores pro outro. Aquela Fallen. Fala dele. O Jota pode se prender, hein. O Jota aqui pode. Ai, 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 ai. Ali chegando, hein. E o Jota, uma ótima colocação, ótimo posicionamento. Já deu aquela olhadinha. Já vai cair no primeiro, vai cair no segundo. É um 3v2. Agora tem a vantagem Imperial. E se a Imperial levar esse round, isso não fica bom demais. Já vai cair novamente. Bobeou demais. Agora somente Jota e Boltz. Um round decisivo. A C4 cai ali pelo fora, viu? A C4 não tá em mãos da equipe da Imperial. Vamos ver o que vai fazer por aqui. 49 segundos. Tem que tentar trabalhar pra pegar essa C4. Tem que tentar eliminar. Vai tomando aquele balaço. Não teve nem o que fazer. Pode cair no segundo. A Red vai fazendo o que precisava. Tá muito ralfado o jogador. Vai recuando. Vai dando muita bala. Tá pela metade da vida. Tá só um tiro. Vai caindo. Será que leva? Será que vai cair? Que isso? Faltou aquela bala certeira, meu garoto. É o Jota na mão dele. HP quase não existe. Bobeou. 20 segundos. Tem que trabalhar rápido. E a Red traz o round. Leva o pistol. Faz uma entrada aqui. A Imperial na marcação aqui. Já tem um torrento. Tá, meu garoto. Ele levou o primeiro. Vai cair em sequência. São três jogadores, meu dizendo, aqui pra Imperial. Quatro pra Red. A Red mais uma vez em vantagem. Homem delicado. A Imperial, por enquanto, não conseguiu jogar em CT. Não conseguiu fazer nenhum prante ainda. Um round importantíssimo pra que eles consigam aí manter a economia em dia. Porque já é o quarto round, se não me engano. O terceiro round, perdão. Aqui do lado do terror deles. Eles não conseguiu fazer nenhum prante bomb ainda. Não conseguiu. Não conseguiu. E esse tem nenhum momento ainda, por enquanto. Olha esse. Perfeito, né? Ai, não tava esperando. E olha a C4, hein? Se eu não me engano, a C4 foi dropada ali. Aí complicou demais. Imperial. Hum, Imperial. Se eu fosse vocês, tentaria guardar esses armamentos importantíssimos, hein? Já foi explotá-lo. E vou sair da casa. Vai cair no segundo. O Bolt consegue levar mais uma eliminação também. Muito importante. Tá difícil pra ele, hein? Complicou demais, garoto. O Bolt vai ter que tirar um coelho da cartola. O Fallen tá só escutando aqui. Mandando as dicas pro Bolt. Bolt, vamo lá, Bolt. Cara, e eu vou te falar. Você falou um coelho da cartola. Acho que é um mamute da cartola. Que é um round difícil com um de vida. Não tinha muito o que fazer. Pode acontecer? Ó, tá vendo duas classes aí. Já vai utilizando aquelas armadas. Vai caindo o primeiro aqui. Tudo que eles queriam, hein? Tudo que eles queriam. Já pega o M4 na mão do garoto. E o BombB tá livre, viu? E tá livre demais. Tem que fazer o plant. Já vai correndo pra isso. Vai plantando a bomba. Vai caindo o segundo. Pode ser um round pra integral chegar com tudo agora, hein? A vantagem são deles. É um 5x3. 5x3. E guardou, tá? Guardou a Red. Já deu aquela recuadinha. Aquela recuada marota. Falou, o quê? Respira. Assim, há tempo, basicamente. A Red Kennings tentou, mas não conseguiu. Round que pode destacar. Imperial já vem chegando. Vai tentando desportar alguém pelo Smoke. Vai caindo no primeiro BombB. E hoje mais a resposta. Já chegou. Zecazão. Levou um, levou dois. O primeiro momento delicado. Imperial tentou fazer essa entrada, mas a Red vai... O Hellzen tá bem posicionado nesse BombB. Vamos ver se ele conseguiu segurar essa entrada. É na marcação aqui. A Red já deixou o primeiro. Já vai buscando a segunda eliminação pro garoto. Mas tudo que vai e volta, vai caindo. Abriu o Bomb. E agora o Fallen vem plantando. Não quer nem perder tempo. Já consegue fazer o FrankBomb. Já vai sendo eliminado também. Olha isso, hein? Com uma brecha aqui. Olha isso, hein? Com uma brechinha, mas... Com uma brecha, tá? É uma brechinha que ele queria, meu garoto. Colocou a cabeça, tomou bala, voltou. Já era. Complicou pra ele. É um 5x4 por enquanto. Cinco jogadores de um lado, quatro do outro. A Red em desvantagem. Tem que tomar muito cuidado aqui na tela do Fallen. Vulgo, professor. Tá só de olho. Buscando quem sabe uma marcação. Tentando fazer ensaiar uma entrada. Você vai acompanhando com a gente. Tá gostando, pessoal? Tá gostando? É a primeira confronto do dia, hein? É o primeiro dia de estreia da TG Masters pra você aqui em São Paulo. Como já falamos, embaixo de chuva. Mas estamos bem aqui. Olha, eu falo, hein? Double kill pro garoto. Já levou dois. Não tava faltando, hein? Já levou o terceiro aqui. Também complicou demais. Agora eu quero ver o que acontece. São quatro jogadores aqui do lado da Imperial. São três do lado da Red. Será que eles têm a noção? 20 segundos, hein, Raulês? Olha que timing. Ele viu, mas acabou não pegando. Timing muito bom. 20 segundos pra tentar fazer essa entrada. 15 agora no total. Vambora. Vambora, Imperial. Na tela do Fallen. Na marcação, que isso, garoto? Vai tentar guardar. Porque realmente a entrada quase não vai apagar as luzes, mas é uma entrada bem interessante aqui na Imperial, hein? Ah, o melhor do estilo Fallen, né? Fallen, Manila. Ele gosta de deixar pra uma situação bem delicada no momento. É, vamos ver como vai ser essa entrada então da Imperial. Imperial tem a fac e o queijo na mão. E olha o Fallen. Tá imparável, hein? Já levava o primeiro aí e tá demais. Aí já falou, toma, Red. Tu queria, eu cheguei, meu garoto. Bom demais, bom demais. Por eliminação na mão do garoto aqui nesse round. Bom dia que acontece. Tá brincadeira, vai tentando dar muita mala. Subiu aquele famoso Tornay. Fez a boa, castigou demais, devolveu a quebra, hein? O Tielão bobeou, tomou também o Tielo. Na tela do garoto, Molotov. Qual que é aquele smoke? Na marcação, você vai acompanhando com a gente. A Red do lado, a Imperial do outro. É o primeiro confronto aqui do dia da TG Masters, meu garoto. Tá bom demais, bom demais. Lembrando que o vencedor da TG Masters é garante vaga pra onde? A famosa, aquela Blast Premier, né? Premier, com... Premier. Premier, perfeito. Premier, Premier. Já vai caindo mais uma, a Red se complica demais. E aí, Red? Vai fazendo o quê? Corte, né? É, aquele abraço aí por todos os coaches aí, todos os analistas. Todas as equipes aí, o staff das equipes aí que estão com a gente aí. Tamo junto. Vambora. Na telinha, buscou um abate, levou o primeiro, o post caiu. O pior de... Que isso? Ah, isso. Fala do homem! Levou mais uma, agora é somente o... Vai guardar. A Red aqui corre, Danuco. Corre aqui porque senão complica, meu garoto. Vai tentar se manter escondidinho aqui, tá de olho ali. É Imperial, bem demais, vai ter um... A Imperial, sabendo disso, vai... Que que é isso, meu garoto? Entrou em choque, tá? Já tomou aquele tiramás e voltou. Que isso, menino? Aí bobiou, meu garoto. A Imperial vem pensando acelerar o que é brincadeira. Vai caindo de novo, levou mais uma bate-jota, só que vai voltando de lobby. Complicou, voltou por aqui por um momento, hein? Delicado. Tem a vantagem ainda Imperial, Imperial tem que fazer o prante. Enquanto do outro lado aqui a Red, na marcação sincera. Já lança a Infermissar, vai caindo mais um... 2x2, hein? Vambora. Na tela do Fallen, Fallen e Jota. C4 prantada, momento delicado. 14 a 8, a Red. Que leitura, hein? Volta, calma lá, Jota. Remete um ponte pra Imperial. Na tela do Fallen, Fallen, fala dele. Já levou o primeiro, vai caindo aqui a Red. Vai ser complicando demais aqui a entrada da pessoal da Imperial. Vem quente, hein? A Imperial não para. Mas, galera, também o Vini bobeou, tomou bala, voltou pra casa, mas cedo o Vini. Vai ser obrigada demais, vai tentando buscar aqui mais uma vez o Pixel. Na tela dele, fala dele, vai caindo mais um. Vai caindo, mas ó, consegue trazer a vantagem. Consegue derrubar mais outra vantagem agora da Red. A Red bem posicionada, tem que tomar cuidado. Fallen também, bobeou, voltou. Red ainda viva, 15 a 9. Perfeito, né? A galera fica esperando alguma movimentação da equipe da Red. Somente o Boltão ali, que ele tá com uma Tech Nile, né? De resto, pra todo mundo bem armado. Bora, Celinha, levou o primeiro. Vai ensaiando uma entrada aqui a Imperial, hein? A vantagem do América agora é pra eles. Fez o fake, fake. Deu bom, levou um primeiro aqui. Fez todo mundo subir, olha lá. Tá todo mundo pra cima, com o site da A. É, enquanto isso, eles já vão rotacionando na tela do Tielo. Tentando buscar aqui também, enquanto olha a bomba sendo plantada, hein? Já fez o fake, agora a Red vai se mexendo. Vai voltando pra casa. Vai caindo mais um, agora o B2, a vantagem agora vai ficando bom demais pra Imperial. A Imperial pode fechar esse MD1 com chave de ouro. É o momento, Imperial. Vai pra cima deles, meu garoto. A C4 foi plantada, agora a Red tem que trabalhar rápido, hein? A Red tem que trabalhar rápido, se não houvesse amanhã. Já consegue levar o primeiro, vai trazendo a vantagem pro lado abaixo. É dois do lado, dois do outro, momento delicado. A C4 vai ser complicado. Onde é Imperial, on fire. Leva essa MD1, fecha com chave de ouro e vem pra vitória, Raulers. O fake tá aí, cai quem quer, né? Essa é a grande verdade. E eles também. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima.